Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o Nubank. Hoje vamos falar sobre uma novidade bem bacana que está chegando na Fintech. Trata-se do limite de cartão de crédito atrelado ao investimento. Isso mesmo, gente. Assim como o PicPay e o Banco Inter, o Nubank em breve irá oferecer esse serviço que já é comum nos Estados Unidos. Mas será que vale a pena esse limite de cartão atrelado ao investimento? E quanto irá render esse investimento? E quem poderá usar esse serviço? Continue assistindo esse vídeo e se fala mais sobre esse assunto. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, a missão do Nubank é devolver aos clientes a possibilidade de ter o controle sobre suas finanças. Exatamente por isso, os clientes possuem diversas opções dentro do app da Fintech, como controlar seu limite, bloquear o cartão, apagar contas utilizando os pontos do Nubank e Rewards, saber exatamente quanto gasta mensalmente no supermercado, lazer, entre outros, além de pagamento de contas, recarga do celular, transferência grátis, portabilidade de salário, PIX, conta PJ, empréstimo pessoal e depósito por boleto. Mas além de todos os serviços, o Nubank também deve disponibilizar em breve o limite atrelado a investimentos. Sendo assim, o limite atrelado permite um controle ainda maior e combina demais com o propósito do Nubank. Isso porque você poderá aumentar seu limite no cartão de crédito de acordo com o que investir no produto específico para isso. Alguns prêmios no mercado já estão oferecendo essa modalidade, como o PagBank e o Banco Inter, por exemplo. Esse novo serviço de atrelar o limite de crédito ao investimento tem maior segurança, tanto para a instituição como para você. A instituição financeira tem maior segurança que a fatura do cartão de crédito será paga pelo cliente porque o dinheiro está investido. E caso haja inadimplência, o dinheiro estará ali para ser depositado para o banco, ser devolvido novamente para cobrir a despesa do cartão. Já o cliente tem a garantia de que mesmo que não tenha dinheiro para pagar a fatura, ela será paga sem juros ainda. Esse serviço, gente, ainda está em fase de teste, tá bom? O Nubank ainda está testando a função de adicionar limite atrelado ao investimento. Ou seja, não está disponível para todos e está sendo testada por uma base de clientes pequena da fintech, tá bom? E não há previsão de que será lançado para todo mundo mesmo, né? Mas acredito que devido a alguns outros bancos concorrentes, né? Já lançaram, como o PagBank e o Banco Inter, então é bem provável que o Nubank venha a lançar também esse serviço. Mas será que vale a pena? Bom, se for como o Banco Inter, em que o investimento renda de 100% do CDI e o cliente fizer o investimento apenas pensando no limite que terá no cartão, pode até valer a pena, mas efetivamente obter lucro com juros, não. Neste caso, a melhor opção é o PagBank, que tem melhor rentabilidade. E vale pesquisar, tem outros bancos oferecendo também rentabilidade melhor que o Nubank. Agora, um fato interessante, né, gente? É sobre esse investimento que rende 100% do CDI do Nubank. Quer dizer, você empresta dinheiro para o Nubank e recebe aí tipo 3% ao ano. E se você precisar pegar dinheiro emprestado do Nubank, vai ter de pagar 5,83% ao mês. Então é isso, gente. Se você já é cliente do Nubank, vale dar uma olhada no app e ver se a opção já está disponível para você. Se você ainda não é cliente, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar direto para o site oficial. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.